Olá, meninas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao canal Estilo Rosa. Bom, meus amores, antes de começar aqui o vídeo, eu quero agradecer você que tá entrando lá no meu direct, tá deixando mensagens lindas, maravilhosas, só tenho que agradecer. E, sabe, meninas, eu fico muito agradecida porque é tanto tempo de trabalho e às vezes a gente conhece um youtuber e a gente tem que se aproximar, dar uma palavra de amor, de carinho àquela pessoa porque, sei lá, porque tem bastante escrito, tem um estrelismo dentro da barriga, muitas das vezes não responde, já aconteceu isso comigo. Eu acompanhava muitos canais e ia falar com aquela pessoa, aquela pessoa muitas das vezes me ignorou. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou como vocês, tenho problemas, pago contas, tenho filho, sou casada, lavo roupa, limpo casa, como vocês aí. Então, eu não tenho esse achismo, estrelismo, eu sou uma pessoa comum. E venho aqui, gravo meus vídeos, ligo a câmera aqui, muitas das vezes tenho que dar minha cara a tapa porque às vezes as pessoas não gostam de pessoas sinceras e às vezes eu sou muito prejudicada por isso. Mas, assim, meninas, eu creio que toda dona de casa passa por esse tipo de coisa. Às vezes você compra um produto, não se dá. Muitas das vezes eu trago resenhas que realmente deu certo comigo, pode ser que dê. Até falo pra pessoa, ó, se você tiver textura tal de cabelo ou pele tal igual a minha, eu creio que vai dar certo, mas muitas das vezes não dá certo, né? Mas, assim, eu selecionei algumas coisas, meninas, que muitas daqui eu comprei por empolgação e outras não, foi mais por campanha, às vezes saiu um preço barato, às vezes foi uma indicação de uma amiga, compra teu produto tal que vai dar certo e tal. E, meninas, infelizmente não deu certo e eu vim aqui compartilhar, falar um pouquinho desse produto. Se você não gosta desse tipo de vídeo, quem tiver aí do outro lado, nem perca seu tempo. Mas, se você gosta de resenha ou de pessoas que falam a verdade mesmo, que não deve pra ninguém, continua aqui no canal, que eu vou trazer esse tipo de vídeo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu trago a segunda parte, a terceira, a quarta. Então, meninas, chega de blá, 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 vamos pro vídeo. Bom, meninas, eu comprei, vou mostrar aqui pra vocês, eu comprei essa paleta aqui. Foi empolgação, tá? Foi logo no início do meu canal. E, meninas, confesso pra vocês, não deu certo. Se vocês notarem, tem muitas cores repetidas, tanto que eu tô usando hoje, eu tô usando um pouquinho aqui do marrom e o preto pra consertar minha sobrancelha. Mas, assim, foi uma paleta que eu comprei, que eu não paguei muito barata. Foi na... eu creio que foi na... no AliExpress, já faz um tempo. Eu me arrependi totalmente de ter comprado essa paleta. Ela... ela não tem, assim, uma pigmentação boa, como vocês podem ver aqui, ó. Quando você... ó, quando você passa no dedo, é uma coisa. Essa aqui é a que mais... essa e essa aqui que tem mais, assim, uma cor mais forte. O resto, meninas, é ilusão. Foi ilusão que eu comprei, foi por uma empolgação. Pessoas falando que paletas da AliExpress são muito boas e tal. Vi muitas pessoas falando. E eu fui... fiquei empolgada. Eu não... não tive muito... é... questão de opinião, né, de pensar e tal. Fui... eu comprei por um impulso. Mas eu me arrependi. Tô aqui falando aqui pra vocês, de cara aberta. E não foi barata, com frete e tudo. Não achei que foi barata, não. E... não tem uma pigmentação boa. Quando você começa a esfumar, você vê que você não tem mais nada no olho. Então, assim, pra mim eu comprei por uma empolgação. Mas eu continuo usando. Tanto que eu falei aqui pra vocês, tô usando a preta e a marrom, que é mais... mais ou menos. E essa aqui, de vez em quando eu uso. Essa meia rosê aqui, ó. Essa meia rosê, ela é bem bonita. De vez em quando eu uso. Mas as outras cores não adiantam. Quando você vai esfumar, some. Some. Então, foi uma paleta que eu comprei por empolgação. Me arrependo muito. Mas eu vou usar as outras cores. Eu vou usar a preta, a outra que eu mostrei aqui pra vocês. Vou continuar usando. Mas eu não compraria, não. Novamente, não. Porque eu não vi tudo isso. Bom, meninas. Muitos conhecem esse batom aqui da Dylos. Ele é nude, meninas. Cremoso verniz. Olha só esse aqui. Muito bonito a cor, tá? Não foi um produto baratinho. Foi um produto caro. Meninas, confesso aqui pra vocês. Eu comprei. Quando eu vi na prateleira do... Da farmácia. Eu fiquei, assim, bem chocada. Eu achei muito bonita a cor. Mas eu me arrependi. Não compro novamente. Pode ser que outros batons, sem ser esse aqui, estejam melhor. Mas esse aqui, meninas. Tá um cheiro muito ruim. Muito ruim. Ele tá na data ainda de validade, tranquilo. E tem um cheiro insuportável. Não consegui passar na minha boca. Eu passei aqui. Só nos lábios... É... Esses lábios aqui embaixo. E eu não aguentei. Eu tive que pegar o papel, esfregar e tirar. Porque me deu até dor de cabeça. O cheiro desse batom aqui da Dylos. Que é super caro. Não é um batonzinho de 2, 3 reais. Não, meninas. Eu tenho um batom aqui de 5 reais. Que vale muito a pena. Esse aqui mesmo que eu tô usando. Eu paguei 5 reais. Top. Então, assim... Me arrependi. Outro produto que eu comprei. Que eu vi lá na loja. Lá da... No Shigling. Esse bronzer aqui da Louis Anse. Meninas, o produto é excelente. Eu sempre uso. Eu gosto. Mas, assim... A embalagem. É uma embalagem fraca. Eu não sei. Eu creio que eles têm que dar uma melhorada mais nas suas embalagens. Porque qualquer coisa quebra. E esse aqui abriu. Quebrou. Eu tava guardando na penteadeira na época. Quando eu fui abrir, estourou aqui do lado. Nossa. É um produto que... Quando acabar, não sei mais se eu vou comprar... Desse tipo de embalagem. Porque eu não gostei. Achei muito fraquinho. Bom, meninas. Outro produto que eu comprei. Eu conheço alguns produtos da Avon. Eu não conheço todos, né? Alguns. E esse aqui, que é o tônico facial destringente. Combate a espinha. Eu não tenho espinhas, tá, meninas? Mas eu sempre gostei de usar tônico. Principalmente da Avon. Esse aqui, dessa linha, meninas. É assim, eu me arrependi. Tanto que vocês veem, ele tá cheinho. Ele é puro álcool. Arde a pele. Então, é... Isso que eu não gosto nesse produto aqui. Que eu creio que eu não vou mais comprar. Antigamente, eles não eram assim tão fortes. Assim, um teor de álcool tão forte. Hoje, eu não sei o que aconteceu. Que dizem até que mudou. Tanto que ele fala assim, tecnologia, cling. Falaram que mudou. E diz também aqui, ó. Com aloe vera e extratos de camomila. Eu não vejo nada disso. Porque quando você passa na pele, arde. É uma coisa assim, insuportável. Se você for passar aqui, aqui perto do... Ao redor daqui do olho, você não aguenta. Então, é um produto assim que eu não compro mais. Os produtos da Avon são maravilhosos. Mas esse aqui, infelizmente, eles deixaram assim o álcool tomar conta desse produto. E não compro mais esse produto aqui não. Mas eu vou usar. Eu vou usar porque, olha só esse aqui. Ele tá cheio. E eu tô esperando acabar o meu da Ruby Rose pra começar a usar esse aqui. Mas não é um produto mais que eu compro não, meninas. Outro produto que eu comprei por empolgação. Esse creme redutor de gordura localizada Hot Cream da Abelha Rainha. Creio que muitos conhecem, meninas. Mas não funcionou pra mim, não. Eu usei certinho ele. E... Não vi resultado nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Parece água. Boa, meninas. Outro produtinho que eu comprei. Eu comprei uma caixa desse sabon aqui. Avon. Sabonete Avon Naturalis de lavanda. Eu comprei uma caixinha. Não paguei barato, tá? Não gostei. Não gostei. Simplesmente eu não vi nada. Ele não é um sabonete que... Como é que se diz? Que espuma bem. Eu não gostei. Bom, meninas. Outro produto que eu comprei. Esse aqui foi por uma empolgação, tá? Essa progressiva caseira. Sem formol, liso, perfeito. Meninas. Eu comprei essa progressiva pra fazer no chuveiro, tá? Ela tá cheia ainda. Mas eu usei bastante. Não gostei. Não gostei. Porque, meninas. É um creme, assim, que eu não vejo, assim, nem desmaiar o cabelo. Nada. Não dá nenhum efeito. Ele não dá. Eu fiz toda a parte que tá aqui escrita. E tal. E tem que ficar 20 minutos com essa máscara e tal. E tal. Depois fazer chapinha. Fazer escovo. Fazer chapinha. Não vi nada. Nada. É um creme, assim, que é complicado, tá? Eu não compraria novamente, não. E também... Eu nunca vi um creme desse. Que fala que faz uma progressiva de chuveiro e não dá efeito. Mas tudo bem. Ele não tem formol. Mas tem máscara que parece que você fez uma progressiva. Tá? Ela não tem formol, mas você sente. Hoje mesmo eu passei uma máscara que se chama Alisena. Meu cabelo tá bem soltinho. Eu fiquei impressionada. Porque hoje eu tô pensando em fazer escova. Então, creio que quando eu for fazer escova ele vai alisar bem. Então, esse aqui eu comprei por empolgação. Vou usar, sim, no banho. Assim, como um creme normal. Mas pra fazer essa questão de progressiva de chuveiro. Esse aqui, pra mim, não faz nem cosquinha no cabelo. Tá, meninas? Bom, meninas. Outro produto que eu comprei da Avon. Esse hidratante. Tanto que tá no banho, né? Loção para o corpo. Meninas, na boa. Não gostei desse produto aqui. Tá? Eu conheço muitos hidratantes da Avon. Mas esse aqui, infelizmente... Ele tem um cheiro razoável. Não gosto do cheiro dele. E não vejo hidratação nenhuma. Ele parece água. Eu gosto de ter um hidratante no meu banheiro. Porque eu gosto de depilar as minhas pernas. E passar um hidratante ou óleo. Esse aqui, infelizmente, eu não vi nada. Mas eu vou terminar de usar ele, sim. E o tanto que ele tá aqui. Quando acabar, já era. Esse aqui eu não compro mais. Bom, meninas. Um produto aqui. Dois, né? Que eu comprei. Que eu me arrependo. Que eu não... Que eu não vejo tudo isso. Que... Sabe? Eu fico muito chateada. Porque... É... Eu não sei por que eu comprei isso aqui. Primeiro. Eu não gosto das embalagens. Na época, eu paguei super caro. Isso aqui. E eles... É... Simplesmente é pra passar com a mão. Então é uma coisa assim. Que eu nem sei por que eu comprei. Que é uma coisa que eu não gosto. O cheiro. Super ok. É um cheiro. Delícia. Mas... Menina. Só em pensar que eu tenho que abrir isso aqui. Passar... É uma coisa assim. Que eu fico muito chateada. Porque eu não uso. Eu não consigo. O perfume é gostoso. Mas... Eu não gosto da embalagem. A Natura deveria... É... Ter feito ele display, né? Infelizmente. Eu vou ter que colocar ele em alguma coisa display. Pra poder usar. Senão, eu não vou usar. E eu me arrependo de ter comprado. Porque eu não uso. Não uso. Eu não gosto de passar perfume na mão. Meninas. Tô dando a minha opinião sincera, tá? Bom. Da Natura também. Esse hidratante. Ameixa e flor de cerejeira. Meninas. Me arrependi completamente. Tanto que ele tá na metade. Tô usando. Meninas. É... Sabe uma coisa que eu não gosto desses hidratantes? A data de validade. Ele não tá na data de validade. Já tá com cheiro horrível. A Natura costuma fazer seus hidratantes mais combo junto com um refil. Então, eu comprei na época o creme e o refil. O creme eu dei pra minha mãe e fiquei com refil. Meninas. Não tá na data de validade. Tá com cheiro muito ruim. Então, assim, eu me arrependo de comprar, às vezes, o creme da Natura e vir um refil. Porque sempre acontece isso. Eles deveriam prolongar a sua data de validade. E o último produto. Esse é o Von Care Refrescante Pepina Loivera Loção de Limpeza Facial. Bom, meninas. Isso aqui, sabe? Eu já testei. Eu gosto de lavar meu rosto todos os dias. Ele não espuma e depois, quando eu fui passar o meu, minha água micelar, saiu preta de maquiagem. Então, é um produto que não faz efeito. Tá? Tá, meninas? Então, tá aqui, ó, no restinho. Vou usar até o final. Infelizmente, é um produto que não faz efeito na minha pele. Não sei. Não lava a minha pele. Quando eu vou usar o tônico ou a água micelar, sai preto. Sai a maquiagem todinha no algodão. Então, bom, meninas. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.